Fluminense, Fluminense, deixa eu ser tua mulher Me leva pra Caixanga, me forte quando quiser Fluminense, Fluminense, vem comer minha bucetinha Tô com trezão do caralho, vem rasgar minha calcinha Tô com trezão do caralho, vem rasgar minha calcinha Tô com trezão do caralho, vem rasgar minha calcinha Tá fofo na Brasília, onde ela sempre fica Piranha ou Ventureira, que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Me leva pra Caixanga, me leva pra Caixanga, me leva pra Caixanga Ana Brasília Ana Brasília Fluminense, Fluminense, vem comer minha bucetinha Tô com trezão do caralho, vem rasgar minha calcinha Tô com trezão do caralho, vem rasgar minha calcinha Tô com trezão do caralho, vem rasgar minha calcinha Tá fofo na Brasília, onde ela sempre fica Piranha ou Ventureira, que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, me leva pra Caixanga, me leva pra Caixanga